E aí e vamos lá aqui ó vou cortar meu bolo eu sou dessa que eu corto olhando para vocês para vocês verem que ele ficou lindo mesmo e olha só e olha só e agora deixa eu só dizer o segredo aqui viu gente este bolo é um bolo tronco é um bolo que eu vou fazer só que o sabor desse bolo eu vim passar para vocês é a decoração não é isso é a decoração que eu vou fazer um troco só que esse bolo aqui é de café e esse bolo aqui nós fizemos na mentoria segunda-feira que agora a mentoria da gente é bem chique assim ó é ao vivo a gente faz aqui as alunas fazem casa show aí nós fizemos a massa fizemos o recheio o recheio é de café também certo então aí eu disse as meninas vou guardar para gente trabalhar neste bolo como é páscoa vocês vão fazer o que faz a massa branca ou a massa de chocolate e faz o recheio eu passei o recheio trufado já coloquei lá no meu feed quem quiser fazer um recheio trufado super mega gostoso corre lá comenta né minha gente comenta que gostou comenta que já fez comenta que é delicioso porque é maravilhoso então faz a nossa massa mágica porque ela é e faz o recheio trufado certo vamos lá eu vou fazer vou mostrar vocês como é se vocês forem fazer o tronco a embalar no papel solofone e fazer a embalagem de vocês certo então esse aqui eu vou derreter o chocolate fracionado certo eu vou fazer duas coberturas para vocês entenderem o que eu estou falando E aí e quantas camadas tem no tronco veja só vou falar deixa só derreter aqui explicar bem direto porque vocês estão achando ele ele bem gordinho não é isso não é isso vocês estão achando ele gordinho vou dizer o que foi que eu fiz tá e tem gente comida aqui a ponta dos bolos viu minha gente a ponta do boa ponta de bolo quem viu meus stories hoje viu que eu vou testar eu só passo para vocês minha gente o que dá certo mas também se não der certo eu venho aqui e digo deu certo não porque teve duas alunas semana passada perguntando se eu fazia broa de bolo de rolo broa de bolo de rolo é mas agora eu vou fazer eu vou tentar fazer né Oi Oi e aí Sueli diga aí comente de frango Eita bom então já é o segundo né eu acho que eu já tinha feito outro Sueli eu acho que tá de parabéns e aliás todas as alunas estão parabéns todas show de bola viu o que eu digo e concretiza minha gente e graças a Deus e esse bolo vou falar agora o que foi que eu fiz minha gente esse aqui é a forma pei certo é a forma pei na aula de segunda-feira eu fiz duas receitas mas para você fazer ele ficar gordinho desse jeito o que é que você vai fazer você vai fazer receita de 300 gramas a forma pei não é 250 gramas de cada um 250 de açúcar trigo margarina tudo né 250 gramas é isso e a gente tem a receita de 300 gramas para a forma imi para ele ficar gordinho assim você faz a receita de 300 gramas ele vai vai dar mais do que cinco formas tá certo e quem não entendeu todo mundo entendeu e é só fazer a forma a receita a receita de 300 gramas que ele vai dar vai ficar maior e certo e vamos lá aqui minha gente olha aqui ó como é simples como é simples eu derreti meu chocolate não sei para onde é que eu olho você olha para cima você olha para baixo derreti meu chocolate fracionado estou usando o vou até mostrar estou usando esse aqui ó esse aqui é é branco mas eu estou usando esse aqui o top da Harvard sendo que esse aqui tem de chocolate já aprendeu como é que tira os comentários e aí depois a gente volta e a gente vai ficar conversando aqui para vocês tirarem as dúvidas certo eu não gosto não que eu fico sozinha aqui vou anotando aí vou anotando aí o que é que vocês vão perguntar depois para não esquecer aqui ó tá meu bolso já tá sujo porque eu peguei e a gente veja que dificuldade é isso é só isso aqui que eu vou fazer no meu tronco e se vocês tiverem um pincel com as cerdas bem mais dura ele fica mais bonito ainda quanto mais riscado ele ficar mais bonito ele vai ficar quando ele secar aqui vocês vão passar várias vezes aí faz ele de chocolate ou faz ele branco com recheio de chocolate vai seco deixa secar um pouquinho quando ele tiver um pouquinho sequinho aí você vai e começa a desenhar arriscar arriscou já tá molho aqui já dá para enquanto ele vai estar sequinho ele vai ficar mais rústico aí você vem novamente e aí e aí e aí e aí e aí e aí e hoje tá bom e seja bem vindo a turma daí do youtube que bom e aí também a gente olha da turminha aí ó então a turma do youtube então a live da na que a mentoria da gente teve um probleminha segunda-feira aí ontem e hoje o pessoal veio disseram que vem amanhã de novo se tiver algum problema mas tá ok né ótimo então minha gente olha aí aqui ó eu não vou passar outras tomadas porque eu vou ensinar vocês outro método tá certo então aqui ó o que é que eu ia fazer eu ia deixar secar mais um pouquinho eu vinha com outra camada de chocolate porque eu quero que ele fique assim ó bem rústico mesmo certo bem rústico mesmo quanto mais chocolate eu colocar e for secando mais eu vou riscando e mais vai ficando a característica de tronco certo deixa eu pegar aqui bom show tinha que ser hoje minha gente graças a Deus então secou venho de novo mais uma vez com outra aqui aqui é para ser mais eu vou fazer outra vez outra aí vai e risca novamente deixa assim ó tá vendo esse pedaço não tem problema deixa mesmo certo aí seria outra camada vocês vai riscando riscando até ficar ele bem crespo mesmo esse método é para quando eu venho aqui com meu bolo pego meu papel celulofone e embalo boto minha cartolina microondulado e entrego para o meu cliente é é isso aqui a gente compra em armazém de construção ela vem no atacado dos presentes também vem é um pacotezinho ela vem três três escovas que eu risco quando ela tá bem sequinha eu risco porque ela é bem dura sabe mas eu acho que você encontra também pincel porque isso aqui eu acho ele meio mole para fazer e aqui não ele mas não é isso que eu comprei na armazém é isso que eu tô dizendo mas no atacado dos presentes eu acho que tem ó quando ele vai secando é porque eu não sei se dá para vocês verem daí quando ele vai secando ele vai criando realmente um formato de troco tira uma foto aqui do seu celular entendeu essa aqui esse esse procedimento aqui é para você entregar o seu cliente embalado no papel celulofone e no na microondulada porque aí já tá pronto fazer isso aqui só para tirar para encostar para elas depois não precisa não só o troco mesmo que aí depois eu passo para vocês certo secou aí embalo o cliente vai e leva certo essa é uma opção deixei é assim é a que mais na verdade é a que mais sai mas como a gente não quer ficar só em uma coisa né mulher teimosa mesmo como e vamos para outra vamos para outra aqui aqui eu tenho o recheio que tá lá no feed leite condensado creme de leite e chocolate meio amargo não é chocolate em pó certo vem lá aí mexe o leite condensado creme de leite deixa em pontinho de bloco tirou coloca o chocolate mais nada certo aqui eu venho ó é o bico um M que eu sei que todo mundo vai perguntar um M da Wilton outro certo Vou dizer a vocês Como eu Entrego isso aqui Porque eu sei que tem muita gente Com dificuldade aí Em embalagens Né? Então Esse bolo aqui Que vai comer é Lorin Jefferson Porque Eu disse a vocês desde o começo, né? Esse aqui eu não fiz de chocolate, eu fiz na segunda E ele é de café E eles amam café Amam, amam, amam Pois hoje vocês vão comer bolo de rolo de café Aí minha gente, deixa eu dar Isso não é pra Páscoa, mas aí eu vou passar pra vocês, né? Que dica é dica, a gente tem que espalhar mesmo A gente mostra Eu fiz a massa branca O recheio de café Eu fiz esse recheio aqui que vocês estão vendo Esse que eu coloquei no feed Certo? Tá lá Aí o que que eu fiz? Eu coloquei uma colher De sopa Uma colher de sopa Quando eu tirei o recheio Eu coloquei uma colher de sopa de café Vocês não tem noção Como é que tá o cheiro Dessa cobertura Aqui Está simplesmente maravilhosa Aqui ele fica bonito, viu? Fica maravilhoso Nessou Fica maravilhoso Fica maravilhoso Pronto É isto aqui Vou colocar Aqui é só colar, Matinho Aqui é chocolate com Misturar um pouquinho de chocolate com açúcar Fazer uma areia Fazer uma areia Olá pessoal Eu vou comentar Deixa eu terminar aqui Que eu vou falar Sobre o Vou terminar aqui Exato O tronco Aí eu vou fazer uma decoraçãozinha aqui Para melhorar o visual Colocar um chicoelhinho Vou virar ele para mim Deixa eu ver Deixa eu ver Viro para vocês Ela nem está aqui Mas eu vou botar depois E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou dar uma limpadinha aqui. Não foi simples, mas diga, foi um simples, lindo e maravilhoso. Gostaram? Diga aí, se gostaram. Deixa eu só explicar como é que eu embalo, que eu entrego esse bolo. No mercado a gente tem os pratos de papelão. Não é papelão, é o cake board. Pronto. Só que tem uns que é mais em conta. Da casa, por exemplo, tem na qual aqui, quem mora aqui, né? Ele é um pouquinho duro, ele não é tão... Nem é tão duro feito o cake board, porque o cake board é madeira mesmo, né? É compensado. Mas tem uns que é bem... O que é que eu faço? Eu coloco o meu bolo naquele prato, que é quase bem durinho. Eu venho com a folha de papel salofone, bota embaixo. E aqui, ó, eu dou um laço. Eu venho com ele, compro a folha de papel físico. Seu papel de salofone grande. Ou é porque, assim, tem um saco de salofone que é pra café da manhã. Mas eu sempre tive uma dificuldade de achar o médio. De achar o médio. Mas quem achar também é show de bola. O médio, o grande não. Mas a folha de papel salofone, ela dá grande. Você bota embaixo, puxa aqui, ó. Dá um laço aqui em cima. E o cliente leva sem problema nenhum. Fica perfeito, perfeito, perfeito. A embalagem. A embalagem. É porque a gente não vai encontrar, a não ser que vocês mandem fazer uma caixa. Uma caixa com a basezinha branca e a parte lateral transparente. Mas aí, minha gente, o custo vai lá pra cima. O custo de uma folha de papel salofone. E fica bonito pra entregar. Eu entregava desta forma mesmo. Se não era com essa cobertura. Era com o anterior. Só um papel salofone. Botava minha cartolina microondulada. Dois nozinhos do lado. E pronto. Porque a primeira vez, a primeira cobertura que a gente fez. Ela fica bem sequinha. Pode embalar tranquilamente. Pronto. Vamos às perguntas. E outra pergunta. É o extrato de café? É o extrato de café. Que a gente dá no nosso curso. É o extrato de café. É o extrato. O extrato de café. É o extrato de café. É o extrato de café. Mas a terra é paçoca. Não, aqui eu misturei. Pode ser paçoca. Mas eu misturei agora porque eu não tinha paçoca mesmo. Eu peguei um pouquinho de chocolate. E coloquei um pouquinho de açúcar. E misturei só. Nessa cobertura que eu coloquei. É isso que eu estava dizendo a vocês. Vocês não vão colocar café. Porque vocês vão fazer o bolo de chocolate para Páscoa. Certo? Aqui eu só fiz. Só acrescentei. Porque o meu bolo é de café. Vocês vão fazer o que? A massa branca com recheio de chocolate. E essa cobertura de chocolate. Pronto. Mas aí vocês já tem outra opção. A massa de chocolate. Ou massa branca recheio de café. E essa mesma cobertura. Terminou. Coloque uma colher de sopa de café. Extrato de café. É bom. É açúcar e chocolate. Que eu só fiz uma misturazinha só. Peguei um pouquinho de chocolate. Um pouquinho de chocolate em pó. E um pouquinho de açúcar. Só fiz misturar. Fiz minha areinha. Foram duas sugestões. Não. Duas. Se eu for entregar o meu bolo. Com papel solofone. Eu só vou fazer essa parte de cima. Jóia pergunta. E se eu for fazer. Para embalar. Só faz a primeira. Duas técnicas separadas. O recheio de café é leite condensado. Creme de leite. E uma colher de sopa de extrato de café. Dá o ponto. Leva para o fogo. Leite condensado. E o creme de leite. Quando estiver pronto. Aí coloca o extrato. Ok? Qual o tamanho? É um M. É um M da Wilton. Aquele que faz aquelas famosas rosas. Né? E quando ele saiu. Todo mundo só fazia rosa. Rosa. Com... Todo mundo sabe. É um M da Wilton. Eita! Quanto tempo! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Faz tempo, né? Se fala. O primeiro. Não, não é ganache. Porque o ganache é o creme de leite com chocolate. O primeiro que eu coloquei, eu só fiz derreter o chocolate. Só o chocolate derretido. Não é ganache. Pode, pode ser paçoca. Fica bem bonitinho. Fica gostoso também, né? E eles foram lavar a louça. Ficou louco. Chocolate meio amargo. Meio amargo. 50%. Eu sempre, em todos os meus recheios, vocês nunca vão ver eu falar de chocolate ao leite. Eu nunca trabalho com chocolate ao leite. Sempre 50%. Porque o leite condensado já é muito doce. Embora que a gente coloque creme de leite. Se eu for colocar um chocolate ao leite, vai ficar muito doce. Eu, particularmente, não trabalho. É só chocolate 50%. Tem que fazer o extrato. Mas aí, o café solúvel, se você for colocar ele direto, você precisa, assim que tirar o recheio, bota numa xícara pequena, um pouquinho do recheio quente, aí coloca o extrato, aí bate bem muito, bate e bate para dissolver tudinho, aí depois coloca. Feliz Santana. Claro. Vamos lá. A primeira embalagem, você passa o chocolate, passa o chocolate tranquilo, deixa o bolo secar. O que eu fazia quando eu trabalhava com as entregas de Páscoa? E era a primeira opção, só o chocolate fracionado e passar em cima do bolo, três, quatro vezes, para ele ficar bem riscado. Como eu fazia? Eu fazia em um dia, no outro dia é que eu embalava. Aí no outro dia já estava bem sequinho, bem sequinho mesmo, aí eu embalava, papel solafone, né? Depois colocava a minha cartolina microondulada, certo? Essa é a primeira opção. Esta aqui, eu compro uma folha de papel solafone grande e um prato de papelão, um prato que ele não chega a ser o cake board, porque o cake board ele é de MDF, mas ele é um prato bem resistente mesmo. Assim, redondozinho eu comprava e tem em loja de confeitaria, sempre tem. Coloco o meu bolo em cima e coloco embaixo a folha de papel solafone e dou um laço. Como se fosse realmente o café da manhã, a gente bota uma cesta e coloca assim, né? E dá um laço. Outra opção também que eu lembrei agora, porque eu fui falar da cesta, quem quiser pode até colocar ele dentro de uma cestinha de vime, mas é isso que eu digo. Tudo tem que colocar o custo. Se eu vou colocar o meu bolo de chocolate no meu bolo dentro de uma cestinha de vime, eu tenho que passar para o meu cliente o valor da minha cestinha. Coloco dentro da cestinha, coloco o papel solafone, dou um lacinho. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Mas não esqueça de colocar o valor da cesta, né? Tudo tem que estar incluído. E outra coisa, só rapidinho. Tem que estar, se vocês não souberem fazer, se não tiver que enfeitar, e for mandar fazer os topos, tem que colocar também o topo de bolo, viu? Colocar, mas minha gente, isso a gente faz até em casa. Fiz tanto topo de bolo sozinha, tanto topo de bolo cortando assim na mão. É ruim? É. Não vou dizer que é bom, não. Mas, a pasta é isso que eu digo. Vocês trabalhando com antecedência, mas esses topos de bolo, tem cada um que é bem em conta, e vale a pena a gente mandar fazer. Sai bonitinho, organizadinho. Pode riscar até com o garfo. Até com o garfo. Risquei muito com o garfo. Essa escova, eu acho que eu comprei o ano passado, no começo do ano. Tem um ano só, mas fiz muito com o garfo. Muito, muito mesmo. Ó, veja só, é isso que eu digo. É muito complicado a gente passar o valor, o valor do bolo de chocolate de um quilo é 60 reais. O meu bolo. Então, assim, o meu bolo é 60 reais o quilo. Aí, vocês vão ver. Onde vocês moram? Vocês vendem por 50, a maioria das pessoas aqui, tem um aluno que tá vendendo o de chocolate por 40, e o de goiabada por 30, certo? Então, vai ter que, se o meu bolo de chocolate é 40 reais, eu vou ter que colocar a minha cobertura, quanto é que eu vou gastar na cobertura, quanto é que eu vou gastar de topo, e o meu papel. Pronto. Só isso. O recheio do B com M, Glaube, tá lá no feed. Eu coloquei hoje um carralcelzinho explicando, que é a leite condensado, creme de leite, e você não ganha, já 35 gramas de chocolate meio amado. Lá no feed tá explicando bem direitinho. Aqui faz. Não, não precisa. Ou faz uma, pra embalar no papel solofone, na capinha, ou faz só essa, pra dar o lacinho. Então, não precisa. Eu coloquei as duas técnicas, por quê? Tem gente que vai trabalhar, já embalando, entregando o cliente. E tem outras pessoas, que querem essa opção, ser mais sofisticado, pra dar o lacinho aqui e entregar. Aí vocês vão ter duas opções, pra trabalhar. É muito bonito. Foi o top, 50%, o top da Harold. Só que esse aqui é branco, né? O top da Harold, certo? Pode, pode fazer de um quilo, um tronquinho fininho, pode sim. Esse aqui, porque lembra que a gente fez na técnica, na segunda-feira, a gente, eu queria enrolar muito, enrolar mais, enrolar mais. Eu queria ele grossinho, mas, pode fazer de um quilo. Pode sim. Ele fica um tronquinho, mais fininho, mas fica bonitinho. Pode, sem problema nenhum. Olha, minha gente, hoje, aliás, hoje não, acho que faz uns 15 dias, que eu estou trabalhando só com 17%, que eu não encontro chocolate, teme de leite 20%. Mas, até que eu não estou tendo dificuldade não, mas, porque, na verdade, era assim, sempre foi 17%, aí depois apareceu 20%, aí a gente se acostumou, eu me acostumei, com o ponto no estante, dava o ponto, porque tinha muita gordura, agora não tem mais. A gente voltou para o 17%. Eu realmente, eu não encontro. Não encontro 20%. Mas, tanto, a maioria das, das marcas, todas, são 17%. Que caixa, viu, gente? E aí, mais alguma pergunta? Cobertura. Cobertura. Chocolate 50%. Chocolate. Não, para botar aqui no recheio, pode, pode sim. Agora, o Nestlé, ele é, ele é o leite, né? Não, mas ele tem meio amargo também. Ele tem meio amargo. Pronto. Todas já respondidas. aí, você vai ver, aí você vai ver, você vai colocar, você coloca uma colher de sobremesa, a quantidade, você vai dizer, se você quer mais fraco, se você quer mais forte. Aí, você vai ver, quando você for colocando. todos respondidos? E aí, minha gente, eu quero convidar vocês, no próximo domingo, às 18 horas, confirma comigo aí. R$ 17,50. Tem um evento, nós vamos participar, que é o Festival Cultural Gastronômico de Olinda. Certo? Então, nós vamos estar lá, no domingo, fazendo, a nossa, massa mágica. O evento é totalmente online, por conta, da pandemia. Eu já coloquei lá nos stories, coloquei no feed, o horário bem certinho, para vocês. Eu sei que é domingo, eu estou na dúvida, se é, se é, 18, vai 17,50. Estou na dúvida, mas daqui, para terminar, e se eu não conseguir, lá no feed, tem o horário. Mas, não percam, porque assim, vai, é um festival, maravilhoso, vocês vão amar. Vai ter, muita coisa boa. Oi? 18,50. 18,50. É, vai ter muita coisa, não vai ser só bolo de rolo, vai ter pavó de camarão, vai ter outras comidas, vai ter, o festival vai começar, sexta-feira. Vai ser pelo YouTube, eu já coloquei, lá nos meus stories, para vocês, para vocês, se inscreverem. Então, quem quiser, quem quiser, agregar valor, quiser, pegar mais receitas, quem quiser, fazer, é, então, não perca esse festival. vai ser maravilhoso, todo ano, ele é muito bom. E este ano, estarei lá, Tia Lila Keg, fazendo, a massa mágica, de bolo de rolo. Ok? assistir, no YouTube, eu vou colocar o link, lá para vocês, e vocês podem entrar, no, no, no Instagram, do, F, Festival Cultural, Gastronômico de Olinda, lá no Instagram, aí vocês, clicam lá, porque lá, ele tem um link, arroba F, cultural, gastronômico, arroba, F, cultural, gastronômico de Olinda, tudo junto, tudo junto, certo? Então, cliquem lá, se inscrevam, e não percam, começa sexta-feira. Porque assim, a gente que está na gastronomia, e não vai ser só gastronomia, não, minha gente, vai ter muita coisa, de, no evento, vai ter música, vai ter, vai ter, não dá nem para falar, o que é que vai ter. É muita coisa, vai ser sexta, sábado e domingo. Mas domingo, eu estou lá, tá? Então, vai no perfil da Tia Linha, dá moral aí, né? Dá um, comenta lá, dá um oi, comenta quem vai estar lá, tá? E, e vai lá para o link do, curte lá a foto da gente, e participam, participem, porque vale a pena, tá bom? É isso, espero que vocês, tenham gostado, desta, dessa opção, como eu falei, super simples, mas, o final, é, não é tão simples, né? É simples para a gente fazer, é bonito, não é simples que eu diga assim, é no instante a gente faz, porque o bolo de rolo, todo mundo sabe, que é, é um bolo, que dá trabalho de fazer, mas, as alunas já estão, já faz de olho fechado, e trabalhando com a massa mágica, aí é que faz, de olho fechado mesmo, espero que vocês tenham gostado, mais uma opção para vocês, muito obrigada, por, tudo, obrigada pela presença de vocês, e na próxima terça-feira, já vou convidar vocês, quem vai estar aqui, eu vou estar com ele, né? O Master Jeff, que ele vai fazer, um prato salgado, um jantar, não sei nem o que é, só que eu fiz uma intimação, com ele hoje, terça-feira é você, que vai estar lá na bancada, então, estejam todos convidados, não percam, vai ser, seja o que for, vai ser coisa boa, com certeza, tá bom? Beijos, até terça-feira, quero ver foto desse bolinho, tá bom? Abraço do teu bolo. Abraço do teu bolo.